Seja bem-vindo para mais uma videoaula do nosso projeto de controle de estoque. Nesta videoaula vamos continuar ajustando nosso projeto para trabalhar com leitor de código de barras. Na última videoaula a gente fez os ajustes aqui no nosso formulario de estoque, na aba entrada, para automatizar aqui para a linha, o produto e o fornecedor, vir de forma automática aqui no momento que a gente lê o código de barra. Mas eu estava analisando a planilha aqui pessoal, a gente não precisa salvar o código de barra aqui para a planilha de entrada, porque ele é um código identificador único. Vamos dar uma olhada aqui na nossa planilha preco, então vamos aqui em revisão, proteger e passo de trabalho, retiramos a senha, resibir, planilha preco. Então esse código de barras aqui, ele vai ser o único para esse produto, não vai mudar cada caixinha do produto que eu for ler, não vai mudar, vai continuar sempre o mesmo código de identificação do produto. Se ele mudar, é porque é outro produto, então a gente não precisa salvar essa informação lá para a planilha. Botendo essa informação aqui na nossa planilha preco, é o que nos basta. Então a gente vai utilizar para estar automatizando aí algumas tarefas, mas a gente não precisa salvar ele lá para a planilha, como ele é único, tendo uma vez ele atrelado a esse produto, é o que nos basta. Então, em resumo, não vamos ter a coluna código de barras aqui na nossa planilha de entrada, não é necessário. Então vamos voltar lá para o VBA, para fazer alguns ajustes agora aqui no nosso pesquisar. Nos demais botão não vai mudar nada, somente o pesquisar, então vou dar um duplo clique sobre ele, porque aqui a gente pesquisa pelo código, pelo lote, aqui na planilha de entrada. Como a gente não tem o código de barras aqui nessa planilha, a gente vai ter que fazer uma outra pesquisa e trazer o código de barras para a nossa T-Barras lá da nossa planilha preco, que é a planilha 4. Ok, vamos lá. Então depois do end-witch aqui, vamos colocar um outro bloco de pesquisa. Vamos colocar aqui, plan4.visible igual a true. Eu não tirei a proteção da pasta de trabalho, pessoal, porque a gente já tirou aqui, ó. Então é só tornar visível a planilha. Se ela estiver oculta, exibe novamente a plan4. E vamos ativar plan4.activate. E aqui vamos trabalhar então com a pesquisa para localizar onde que está esse código de barras. Então, it, worksheets, abre parênteses e abre aspas, nossa planilha preco, que é onde está registrado nosso código de barras. Ponto, aqui, ponto range, abre parênteses e abre aspas. Nosso produto está na coluna B e a gente vai ter que pesquisar pelo produto, nós não temos o código de barras aqui para pesquisar. Então nós vamos lá na planilha 4 e vamos pesquisar em toda a extensão da coluna B. Aqui, set, c, vai ser igual, ponto, find, abre parênteses. Aqui a gente já carregou a nossa c produto, então vamos olhar qual que é o produto. Ponto, text, que a gente vai pesquisar. Vírgula, look, dois pontos igual xl values. Vírgula, look at, dois pontos igual xl value, para ter o texto igual ao critério pesquisado. Então, a c produto a gente carregou ela aqui, então ela já está carregada neste momento aqui do evento que a gente clicou no botão de comando pesquisar. Então, se ela já está ali, a gente pesquisa aqui pelo produto para ir lá na planilha 4 e trazer o código de barras referente a esse produto. Então, se não for negativo, então, se não for negativo é porque encontrou algo. Então, c.activate, então ativa a célula. E a nossa t barras, que é a textbox que vai receber o valor da pesquisa, o ponto text, vai ser igual. Vamos entender aqui na planilha que a gente fez. A gente veio aqui na planilha Preco, pesquisamos pela coluna B, localizamos o produto. Agora, temos que deslocar uma para a direita para pegar o código de barras, para a direita não, para a esquerda, no caso, para a minha outra direita. Para a esquerda, uma para a esquerda, a gente vai ter o código de barras ali. Então, eu estou com a célula ativada, active cell, ponto offset, abre parênteses, 0, menos 1, para a esquerda, como eu falei, para a esquerda. Ponto, texto, não é para, falei direito, fui para a esquerda. Eita lá, esquerda. End if e end which. Então, está feita a pesquisa. Vamos ver agora se vai trazer o código de barras. A gente tem cadastrado o código de barras, somente por enquanto o produto teste desce. E aqui, temos aqui mais alguns, mas não temos registrado na planilha de entrada. Que é o registro 46. Então, vamos pesquisar o registro 46 para a gente ver se vai retornar o código de barras para a nossa t-barras. Lembra que acompanhou a última videoaula aí? T-barras. Pessoal, quem desejar receber a planilha da videoaula, via e-mail, deixe o e-mail de vocês e logo abaixo do vídeo nos comentários. Que assim que possível, a gente envia a planilha aí para vocês. Esqueci de deixar o recadinho aí no início da videoaula. Aqui vocês também tem aqui, pessoal, um botãozinho aqui, ó, para participar da nossa comunidade no Facebook. Então, só cliquem aqui e vocês vão ser direcionados para a nossa página no Facebook. Quando a gente tem muita discussão lá sobre Excel, muito conteúdo sobre Excel. Enfim, dê uma olhadinha lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ok, executamos aqui. Clicamos sobre o botão pesquisar. A gente vai pesquisar o código 46. E está aqui o nosso código de barra pesquisado. Então, a gente não vai editar o código de barra, mas ele está aqui para a gente visualizar. Porque o código de barra, para a gente editar, vai ser somente pelo formulário de produto. Então, espera a parada de vir ali, que ele demora um pouquinho. E aí, já pode estar editando aqui e alterando o código de barra desse produto, se vocês registraram errado. Então, aqui não vai ter edição do código de barra, porque ele não vai manipular ele aqui. Então, é uma informação que não precisa a gente salvar lá para a planilha de entrada. Ok, feito isto, vamos agora começar os ajustes da aba de saída. Deixa eu salvar aqui, vamos ver quanto tempo de vídeo. 6 minutos, dá para a gente fazer alguns ajustes aqui. Então, aqui na saída, a gente vai precisar de um campo também para ler o código de barra. Então, o que é que a gente vai mudar aqui? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar, eu vou baixar um pouco aqui esses botões de comando. Para me dar um pouco mais de espaço. E aqui, vamos fazer o seguinte, vamos selecionar todos eles aqui. Inclusive, então aqui pessoal, eu estou segurando a tecla Ctrl e a Shift pressionada para selecionar todos os objetos. Para descer todos eles numa vez só, para a gente fazer os ajustes do layout. Pronto, aqui vamos pegar esse lote de saldo e vamos trazer para cá. Para a gente ver, vamos fazendo o ajuste aqui, ver se vai dar certo. Com algumas ideias aqui, vamos ver se vai fechar. Então, vamos pegar esse aqui e vamos levar para cá. E vamos pegar a linha e vamos trazer para cá. Agora vai ficar até melhor. A linha e o produto, hein? Opa, não, Ctrl Z, a linha e o produto no mesmo, na mesma direção. E vamos pegar tudo isso aqui e vamos arrastar para cá. Aqui tem que ir mais, né? E aqui. Ok. Então, agora vou colocar aqui o campo por código de barra. Então, a caixa de texto. Aqui, como a gente colocou o S de saída para todos os campos, deixa eu ver aqui. E aí colocamos o S. Vamos colocar o name dessa textbox aqui, TSBarras. Vamos seguir a linha de raciocínio para facilitar a localização. Aqui. Vai ser, então, o código de barra. Procurando o Caption. Cadê o Caption? Aqui. Código. Barras. E aí, agora temos que ajustar aqui os demais pontos do layout. Vamos ver aqui. Este aqui vamos pegar e vamos levar para cá. Ok, já ficou alinhado. Este aqui vamos trazer para cá. Vamos ajustando. Se a gente tivesse tido essa ideia no início do projeto e colocar leitor de código de barra, não precisaria estar fazendo esses ajustes. Mas, não é nada complicado de se fazer. Ok, então, aqui um pouco para cá. Este aqui do caixa agora vai ficar aqui. Ainda um pouquinho para sempre. Deixe-me ver se está tudo em ordem. Deixe-me ver se está tudo em ordem de barra um pouquinho maior. Vai caber aqui. Código. Vamos só tirar o D ali que daí cabe. Código barra. Código. Ainda não. Vamos deixar só código. Agora sim. Então, vamos ver o layout aqui como que está ficando. Então, já tem aqui o campo código de barra. Os demais aqui ficou até organizadinho. agora nós vamos ter que fazer uma pesquisa aqui para trazer também de forma automática a linha e o produto vamos pegar aqui linha hidrativo profissional novo produto são esses dois campos que a gente vai trazer na pesquisa automática aqui no valor venda unidade aqui a gente vai ter que fazer algumas alterações a pessoa viu o que é sair o hidrativo de linha profissional a gente vai ter que mudar aí fazer alguns ajustes mas primeiro vamos fazer a pesquisa para trazer a linha e o produto de forma automática nós trazendo isso de forma automática já vai procurar um lote com saldo só a quantidade de saldo aqui vai fazer todos vai fazer boa parte aqui dos nossos cálculos automaticamente então aqui a gente só vai lançar vai escolher o cliente e vai escolher a quantidade que vai ser lançada aqui para fazer esse lançamento de saída do store ok a gente pode reaproveitar o código de pesquisa aqui do nossa página de entrada podemos vir aqui só ah nós não colocamos sistema de tratamento de erro aqui pessoal vamos colocar então on error go to erro se tudo correu bem aqui embaixo exit sub se não vai para a mensagem de erro dois pontos é a minha setbox abre aspas abre aspas exclamação fecho aspas isso dentro do webcritical vírgula abre aspas título a mensagem código de barras ok agora vamos copiar aqui vamos copiar essa linha aqui também até 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 aqui podemos copiar tudo na realidade copiamos todo o procedimento vamos aqui na nossa ts barras vamos procurar o evento after update colamos aqui o código eu só não vou reescrever todo o código então se vocês não acompanharam a videoaula anterior volta aí na videoaula anterior na videoaula 101 ok então estou pesquisando na coluna a da minha planilha preta pelo código de barras e aqui vai ser pela ts barras não pela t barras t barras é na entrada na saída ts barras e aqui nós vamos colocar o valor vai ser no mesmo lugar na nossa cs linha e na nossa cs produto e aqui a gente não vai ter fornecedor vamos retirar deixa eu ver aqui também mas ele não tem imagem eu acho que até dá para a gente deixar deixa eu ver aqui é vamos deixar aqui a imagem aparecendo já está colocado produto não cadastrado ok se não encontrou nada exibe produto não cadastrado mas ainda falta aqui um detalhe quase que é passar despercebido perceba aqui na nossa condição if t barras desde que o nome parecido e às vezes era uma confusãozinha então aqui se a ts barras for maior ou igual a 13 caracteres a quantidade de números do código de barra entra na condição se a gente não mudar aqui não ia entrar na condição e não ia pesquisar nada então pessoal vai dar uma olhadinha muda aqui também se ts barras for maior ou igual a 13 ok vamos testar sempre salvo antes da execução estamos na aba saída vou ler um código de barras e está ali a linha o produto e a imagem do produto ali automatizado a gente vai ter que dar uma ajustada aqui ainda que ainda está trazendo aqui o valor anidrado e da tipo de linha manutenção porque a gente mudou as posições das colunas vamos ver o que que precisa ajustar clicar aqui em abrir vai estar aqui no produto essas informações são buscadas aqui planprecom activecell.valer ts venda igual activecell.valer então eu estou trazendo aqui o preço deixa eu ver aqui acho que é isso aqui mesmo a ts venda então a ts venda o valor de venda ele não está mais uma para a direita aqui no preço a direita do produto ele está uma, duas, três deixa eu ver qual é que é o venda aqui até que deu três é aqui mesmo então é a terceira coluna a partir do produto que localizou então vamos mudar aqui aqui vai ser três então eu desloco três como eu estou buscando o preço de venda então aqui é deslocado três deixa eu ver aqui se tem mais algum não aqui busca direto lá na outra planilha não tem nada a ver ts compra também a soma acredito que era só este o ajuste vamos vai ter o pesquisar também para a gente fazer mas vai ser bem rapidinho vamos ler o código de barro novamente já trouxe percebo que no momento que eu leio o código de barro já me traz aqui o loto que tem saldo de 50 compra a 50 venda a unidade a 60 então automatizou toda essa parte aqui se eu lançar aqui que estou tirando aqui 20 já automatiza total da venda 1.200 então 20 vezes 60 vou pegar a calculadora aqui vou fazer o cálculo ver se está pegando os campos 20 vezes 60 igual a 1.200 então está correto com um custo de mil então estou tendo um custo de mil se eu estou comprando a 50 e vendendo a 60 teoricamente está me sobrando aqui 200 reais ok aqui é o campo que a gente escolhe eu preciso escolher ali 100 a gente precisa escolher não tem como automatizar tem o cliente lá em cima para escolher então está show de bola esse ajuste a gente vai precisar ainda fazer um ajuste ali no pesquisar vai ficar um pouco distância a videoaula pessoal mas vamos terminar pesquisar aqui também deixa eu ver aqui também é o mesmo esquema do outro então a gente pode vir aqui e pegar o código se não pesquisar vamos pegar daqui até aqui e vamos aqui na saída só vai mudar o objeto que a gente vai carregar pessoal né cuida esse detalhe aqui deixa eu ver se ali para cima já retirou a proteção da área de trabalho senão não vai da pasta de trabalho pior que não então a gente vai ter que colocar aqui o código para retirar a proteção da pasta de trabalho vamos vir aqui também porque a gente vai tornar visível a planilha para não era aqui aqui na entrada a gente vai tornar visível a planilha a gente sempre vai precisar dessa linha de código aqui que vai tirar a senha para que a gente consiga tornar visível a planilha então sempre presta atenção aí neste detalhe então aqui vamos colocar podemos tirar o sistema o tratamento de dinheiro depois a gente coloca então ok já retirei a senha de proteção da pasta de trabalho já vou conseguir deixar a planilha 4 visível aqui vou pesquisar pela CS produto que já está carregada aqui então eu já tenho produto então vou pesquisar também na planilha preco na coluna B de acordo com o produto e vou carregar agora carregar estou aqui nem o perna longa na TS barras correndo para não fazer confusão aí pessoal tem a T barras que é de entrada e a TS barras que é de saída e o código vai estar uma coluna à esquerda ok vamos ver e que agora a gente não tem nenhum ainda registrado aqui a saída então a gente vai ter que fazer um registro aqui para poder confirmar se a pesquisa está funcionando vamos lá fazer um registro aqui de saída depois a gente faz a pesquisa ok já trouxe automático vim aqui escolhi um cliente vendi uma quantidade aqui de 20 recebimento à vista opa na vista não na praia e recebi aqui recebimento à vista então aqui já deu sim data de recebimento deu hoje vamos por aqui que eu recebi 1250 então tem uns 50 reais para dar de troco cliquei em salvar salvo com sucesso registro o código 23 ah falta a gente limpar aqui ainda deixa eu limpar aqui para a gente fazer a pesquisa depois a gente vai lá limpar 26 era o código que gerou ali do revisto erro pesquisa depois a gente vê o que houve no erro pesquisa vamos ver aqui não trouxe o código de barra deixa eu ver aqui 25 o que houve de erro na pesquisa ok antes da gente ver o erro já vamos ir no deixa eu ver qual que é o limpar saída aqui no salvar limpar saída vamos procurar o limpar saída e vamos colocar lá nossa TS barra para limpá-la também limpar saída e aqui no final TS barra vai ser igual a vazio ok vamos tentar pesquisar novamente vai ser aqui da saída o código 26 vamos ver qual o erro que aconteceu ali pesquisar 26 o objeto é obrigatório aqui faltou um G por isso que deu erro e aqui também na entrada também faltou um G deixa eu ver aqui então agora a gente vai fazer a pesquisa correta não sei se eu apaguei aquele G ali mas parece que tinha funcionado na entrada como que aqui não ok então a gente estava pesquisando o 26 26 erro pesquisar deixa eu só parar aqui vamos ver o que que está dando erro ainda aqui no saída eu pesquisei não pesquisei na entrada o que eu pesquisei na entrada deixa eu ver aqui qual que eu pesquisei vamos aqui na saída depois a gente vê o outro ali saída 26 e está aqui está funcionando perfeitamente a nossa pesquisa vamos lá ver no entrada o que que houve de erro lá no entrada a gente estava pesquisando ali no entrada mas no entrada provavelmente não tinha o código de bar vamos ver então o 46 era aqui no entrada que a gente estava pesquisando ele está se escondendo mas só já está aqui na frente do formulário não está funcionando perfeitamente o pessoal está ajustado aí o entrada e o saída para a leitura de código de barras a gente vai ter que fazer um ajuste em todos os nossos relatórios que agora a gente mudou algumas posições lá na coluna preta então a gente vai precisar olhar os relatórios para ver o que que precisa mudar vamos fazer a pesquisa mais uma vez aqui no saída do 26 é o único que tem código de barras por enquanto então está funcionando aí bem tranquila que está trazendo a imagem também está trazendo código de barra já carrega aqui e tal automático então já está bem adiantado o nosso projeto para a leitura de código de barra pessoal vamos encerrando essa videoaula por aqui na próxima videoaula a gente verifica os relatórios o que precisa mudar referente a exposição dos cálculos mas já estamos bem adiantado aí quase chegando à conclusão do ajuste para a leitura de código de barra pessoal estão gostando do projeto gostando das videoaulas não saiam do vídeo aí sem deixar o gostei de vocês estão aí no like positivo e lasca o dedo e deixa o like de vocês aí na videoaula se tiverem dúvidas deixem nos comentários abaixo do vídeo e na descrição clique em mostrar mais e vocês tem a opção de baixar a planilha da videoaula para acompanhar aí o código já escrito mas o interessante é que vocês acompanhem a videoaula e escrevam vocês mesmo o código para conseguir aprender de fato que o objetivo desse projeto era que vocês aprendessem a trabalhar com as funções avançadas do Excel VBA tenho certeza que quem iniciou lá na videoaula 1 já é capaz de desenvolver pelo menos satisfatoriamente seus próprios projetos do Excel VBA isso aí galera e até a próxima videoaula